Eu conheço o Marcelo Freixo há muito tempo, sou amigo dele, a gente convive diariamente, eu sei que ele é um político honesto, eu sei que ele vive de acordo com o que ele recebe na Câmara, na Assembleia Legislativa, no Rio de Janeiro, eu sei que ele não tem, como muitos políticos brasileiros têm, um acúmulo, um crescimento incrível de patrimônio depois da eleição, o Marcelo continua sendo o mesmo Marcelo que eu conheci há 10, 15 anos atrás, ele é um político inteligente, ele é um político honesto, ele é um político trabalhador que honra e sempre honrou o voto que eu dei para ele, por isso eu vou continuar votando no Marcelo para deputado estadual. Meu nome é José Padilha, eu sou diretor de cinema.